Esse aí é o Rio Verdinho, um ponto de encontro para as famílias nesses dias quentes. A água é rasa em alguns pontos, mas em outros a profundidade aumenta de uma vez. Só que o perigo não está tão longe. Uma criança de seis anos se afogou em uma piscina durante uma festa em Rio Verde este mês. Ela foi socorrida com a ajuda de um bombeiro aposentado. E assim que ele chamou, falou que tinha uma criança afogada na casa dele, nós corremos para lá. E quando cheguei lá, vi essa criança fora da piscina já, bem cianótica, bem roxa, a respiração bem fraca. E aí com o pai que tirou ela, o pai estava dentro da água ainda, segurando ela na borda da piscina, o vizinho também ajudando. A mãe muito desesperada, sentada no meu filho, chorando, o pai ali também chorando, rezando, abraçando a filha. Estava uma situação totalmente de desespero. Esse foi o segundo caso em menos de um mês. Infelizmente, no fim de setembro, um menino de um ano morreu depois de se afogar numa piscina de plástico em casa. Em locais com piscina, casas ou condomínios, é muito importante ter objetos de segurança para salvamento. Um flutuador como este aqui pode salvar uma vida de uma pessoa que esteja se afogando. Uma outra também recomendação crucial é que se você observar um acidente como esse, uma pessoa que estiver se afogando, nunca entre dentro da água. Sempre tenha alguma coisa em mãos, um objeto ali que você vai conseguir entregar para essa pessoa, nem que seja arremessando, para que ela consiga ali segurar. Porque senão, pode ser que essa pessoa também se torne uma outra vítima. Nos ambientes onde tem risco, igual piscina, em clubes, lagos ou rios, é preciso que aquelas pessoas que ali estejam, estejam utilizando os equipamentos de proteção, como os coletes de salva-vidas, né? Ou equipamentos que flutuem, como boias ou outros equipamentos flutuantes. Quem tem piscina em casa, é preciso também ter cuidado com a manutenção. Aqueles filtros de ar não podem ser do tipo sugadores no fundo da piscina. Eles são um perigo. E claro, sempre é bom cercar a área. O Corpo de Bombeiros orienta que as piscinas sejam protegidas, né? Com grades ou então com aquela malha que você cobra a piscina, espécie de uma tela. Essa prevenção pode salvar a vida de uma criança ou de uma pessoa que não saiba nadar. Porque os afogamentos não acontecem só com criança, acontecem com adulto também. Tranquilidade no ato de socorrer aquela pessoa que está afogando é crucial para mantê-la viva. Se aquela pessoa que tem aquela possibilidade de socorrer, não mantém a calma e não executa a manobra, a possibilidade da manutenção da vida dessa pessoa, ela diminui consideravelmente.